Chegou a hora da gente falar do mês de julho, abriu-se as portas do segundo semestre do ano. O tempo, como sempre, impecavelmente passando a velocidade da luz, você envelhecendo cada dia mais com muita força. E eu aqui pra te contar resumidamente o que esperar do céu do mês de julho. Tá preparado? Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou astróloga, terapeuta e estou aqui hoje pra te contar o que esperar deste mês de julho. Sétimo mês do ano, estamos já no primeiro mês do segundo semestre, daqui a pouco vem Natal, Ano Novo, enfim. O que a gente tem em julho? Temos Mercúrio entrando em Leão, Netuno ficando retrógrado em Peixes, Lua Nova em Câncer. Vênus entrando em Leão, Marte entrando em Gêmeos, Lua cheia em Capricórnio, o Sol entrando em Leão e Mercúrio entrando em seu signo de domicílio, Virgem. O que é um assunto que muito te interessa, que não será abordado aqui nesse vídeo, mas que muito te interessa por quê? Porque Mercúrio vai retrogradar em Virgem. E aí o que acontece quando Mercúrio é retrogrado em Virgem? A gente tem período de sombra pré-retrogradação e período de sombra pós-retrogradação. Ele só retrograda no dia 5 de agosto e ele vai ficar retrógrado até 28 de agosto. Ele vai do grau 4 de Virgem ao grau 21 de Leão. Mas por que eu estou falando disso aqui, gente? Tem que falar desse mês não, deixa só para o mês que vem. Só quero te dizer que se você é assinante do Céu do Dia Digital ou na agenda ou no meu perfil do Instagram, eu te conto e publico com antecedência no Céu do Dia os períodos de sombra para você se preparar. Porque o período de sombra pré-retrogradação é quando as coisas que estão acontecendo, você já sabe que não dá para criar muita expectativa porque vai ser revisada durante a retrogradação. Se você é novo por aqui, deixa eu te contar como funciona o Céu do Mês. Aqui eu vou falar para você dos eventos mais relevantes do mês. Ele é um Céu do Mês mais resumido. Quem faz assinatura trimestral do Céu do Dia Digital tem todos os meses uma live comigo do Céu do Mês exclusiva, com direito a perguntas e respostas e bem detalhada. Então fica ligado porque eu vou te dar os highlights do mês, tá? O primeiro highlight que a gente tem para julho é a retrogradação de Netuno. Por quê? Todos os anos Netuno fica retrógrado, não tem novidade nisso, né? Não vai cair um pedaço do mundo, não vai despencar a base espacial, nada disso. Netuno vai ficar retrógrado de 2 de julho a 7 de dezembro. Ele vai ficar retrógrado entre... Ele vai chegar... Ele é um filho da... Porque ele chega no grau 29 minutos 55 de peixes. Ele fica a 5 minutos de entrar em Ares e aí ele fala... Não, 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 não. Peraí. Era aí que eu tenho que dar uma olhada naquilo ali que estava acontecendo até o grau 27. Aí ele retrograda, isso que me emputece mais ainda, né? Porque ele retrograda pelo mesmo número de meses, né? Ele vai ficar 6 meses de retrógrado, 5, 6 meses de retrógrado. Mas no final ele retrograda 2 graus. Aí onde você tem entre o grau 27 e 29 de peixes virgens gêmeos ou sagitário é tão intensa, tão concentrada, que você fala... Mas tinha necessidade, gente? Tinha necessidade? O que que Netuno vai fazer quando ele ficar retrógrado? Ele vai te desiludir. Aquilo, né? Ele começou... A gente começou o ano com ele a 25 de peixes. Aquilo que você acreditou, apostou, investiu, sonhou... Do grau 25 de peixes até agora... Aquilo que não for verdade vai cair por terra. Não tem jeito, vai cair, gente. Vai cair por terra. Você vai se desiludir. Mas depende com quem a gente está falando sempre, é óbvio. Pelo menos você vai estar lidando com a verdade. Particularmente, eu não acho isso de todo ruim. Haverá uma intensificação da verificação de verdades naquela área da sua vida. Onde você tem entre 27 e 29 de peixes, tá? Uma coisa que eu noto que acontece comigo quando o Netuno fica retrógrado. Eu já disse isso várias vezes em outros anos e vou dizer de novo. Eu tenho dificuldade em sonhar. Eu não consigo sonhar. É uma bosta, sabe? É como se eu perdesse a capacidade de acreditar que eu posso, por exemplo, manifestar na matéria. Que é possível cocriar com o universo. Que milagres acontecem. Eu fico muito pragmática. Não sei como é que você vive a retrogradação de Netuno. Mas, saiba que virão revelações por aí. Você não vai morrer porque todos os anos isso acontece. Pode ser que algumas sejam dolorosas, mas é melhor a gente... Bom, eu acho melhor lidar com a verdade dolorosa do que ficar sonhando com algo que não existe. Pesei a mão. No mesmo dia em que o Netuno fica retrógrado, ele fica retrógrado às 7h40 da manhã. Mercúrio entra em Leão. E aí a gente tem a temporada do discurso exagerado, apoteótico e lindo, maravilhoso. Do orgulho daquilo que eu falo, né? Das palavras que são lindas, românticas, que vendem. Vendedora, terrivelmente vendedora. A gente entra no período em que a gente consegue se vender maravilhosamente bem. E que aquilo que a gente fala é uma declaração de quem somos. Na área da sua vida onde você tem Leão, Mercúrio vai estar lá, ativando essa área. Vai levar um olhar mais crítico pra essa área da sua vida. Você vai olhar praquilo ali, mais de perto, com certa, né, sobriedade. Vai fazer algumas revisões, algumas reavaliações, enfim. Na mesma semana, 3 de julho, Mercúrio fica oposto a Plutão. Temos aqui conversas derradeiras, ultimatos. O da Odesse. Temos, assim, conversas tensas no dia 3 de julho. Já em vigor no dia 2, né? Já em vigor quando Mercúrio entra em Leão, quando Netuno fica retrógrado. É uma beleza. Temos na mesma semana a lua nova em câncer, 14 graus de câncer. Fiz o vídeo sobre ela. Falei extensamente sobre essa lua. Se você ainda não assistiu o vídeo é porque ele ainda não foi publicado ou porque você tá de bobeira. Corre e assiste. Porque é importante. Novos começos. Seguimos. Semana seguinte a gente tem, olha, dias bastante fluidos e interessantes, tá? A semana seguinte começa em 8 de julho e a gente tem aqui, olha, dia 7 bastante movimentado, mas bacana fluindo. Dia 8 também sem maiores dores de cabeça. No dia 11, Vênus entra em Leão, o planeta do amor, o planeta do desejo. Ele entra no signo do cavaleirismo e do romance. Estamos romanticíssimos, estamos extremamente apaixonados, queremos ser galanteados. Olha o flerte. Ai, que delícia. Mas não flerte por flertar. Me achou bonita? Me diga. Meu Deus do céu. Belíssima. Gostou do que eu disse? Me fala, quero saber. E não poupe elogios. Não tenha medo de elogiar demais, não. Não existe elogio demais. Mercúrio fica em Leão até 25 de julho. E Vênus vai ficar em Leão até 4 de agosto. 3 de agosto. 4 de agosto ela entra em Virgem. Então a gente tem esse mês inteiro aí de Vênus em Leão. E quase o mês inteiro de Mercúrio em Leão. Dia 12 de julho, com Vênus entrando em Leão. Ela vai fazer uma oposição a Plutão. Como se a gente já ganhasse um checkmate, já de cara, né? Já mudou a energia, já ficamos... Já subimos no salto, né? Já estamos, já cheia de plumas e paetês. Ou já estamos demandando mudanças, ou estão demandando mudanças da gente. A coisa fica intensa aqui. Fica intensa e fica tensa. Não é pra quem tem coração fraco. Com toda certeza, não é pra quem tem coração fraco. O próximo evento astrológico importante será dia 15 de julho. Uma conjunção entre Marte, Urano e Toro. Não sei se foi a última vez. Acho que não foi a última vez que aconteceu, não. Mas tivemos uma conjunção entre Marte, Urano e Toro. Quando houve a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, tá? É um aspecto de novos começos. Que vai acontecer no grau 26 de Toro. Onde você tiver no seu mapa o grau 26 de Toro. Mas é um aspecto que é rebelde, é anárquico. Pode ser violento, pode ser impulsivo. Pode gerar problemas. Mas o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos aconteceu. Não era só Marte conjunto a Urano. Essa conjunção estava se quadrando o Saturno. Então, era um outro contexto, tá? Não estou sugerindo que será a mesma situação. Mas estou sugerindo que nessa área do seu mapa, você fique atento a uma propensão a acidentes, por exemplo. Me lembro que a última vez que eu tive uma conjunção, Marte-Urano, que foi marcante pra mim. Que aconteceu no meu meio do céu. Foi quando eu sofri um acidente de esqui. Eu estava esquiando maravilhosamente bem. Já estava no quinto ou no sexto dia. E levei um tombo. Que não rompi o ligamento do joelho, por sorte. Mas, nunca mais me aventurei a tomar os riscos, riscos que estava tomando naquele momento. Então, cuidado com os riscos que você toma com acidente, com queda, com pressa, velocidade, corte, queimadura. Tudo isso é importante estar atento, tá? O próximo evento importante que teremos no céu de julho, será a entrada de Marte em gêmeos. Que vai acontecer no dia 20. Júpiter está em gêmeos. Então, Marte entrando em gêmeos, ele vai, eventualmente, fazer uma conjunção com este Júpiter. Ele vai ficar em gêmeos até o dia 3 de setembro. Durante esse período, estamos muito corajosos verbalmente. Estou chamando para a porrada, não estou necessariamente saindo na porrada. A área onde você tem gêmeos fica energizada. Ganha aquela atividade de iniciativa, de novos projetos, de empreendedorismo, de coragem, de defesa, de ideias. De crença, porque é a palavra, é daquilo que se acredita. Então, é uma área que vai ter uma atividade maior durante o trânsito de Marte em gêmeos. Vou falar dele em detalhes, tá, gente? No céu do dia digital por assinatura. No dia 21 de julho, temos uma lua cheia em Capricórnio. Sabe o que é interessante? A gente já teve uma lua cheia em Capricórnio. Se eu não me engano, mês passado. Deixa eu ver, porque eu estou assim... Lua cheia em gêmeos, não. Lua cheia em Capricórnio. Caralho, sabe tudo essa mulher. Lua cheia em Capricórnio no grau 1. No dia 22 de junho. Sabia, tão esclerosada eu não estou. Vamos ter a segunda lua cheia em Capricórnio. E tenho certeza que você vai encontrar por aí. Vou até procurar online já pra gente saber, né? Vamos ver. Já sei que vão chamar essa lua da lua de sangue. Então, antes de falarem alguma coisa, eu já vou falar aqui pra você, né? The Buck Moon, also known as the Thunder Moon. É a lua do trovão. É a lua da tempestade. Tempestade não, porque seria Storm. É a lua do trovão. Se você preferir, a lua do trigo. The Haman, né? A lua do feno. Ou é a lua do trovão ou é a lua do feno. Será no dia 21 de julho, realmente. No signo de Capricórnio, como a lua de morango vai ocorrer no mesmo signo. Esse ano, a lua do trovão vai ser vista como uma continuação dos eventos e temas do dia 21 de junho. Ok. Então, vamos lá. Faz sentido isso? Faz. Estamos em duas lunações completamente diferentes. A lunação de junho, ela começou com gêmeos. A lua nova foi em gêmeos e a lua culminou no signo de Capricórnio. Ok? Ok. A lunação deste mês de julho, ela é uma lunação de câncer. A lua nova é em câncer e a lua cheia é em Capricórnio. Podemos ver uma continuidade dos assuntos de 21 de junho, de 22 de junho, né? Porque foi uma da manhã no Brasil. Podemos, porque a lua do dia 22 de junho foi no grau 1 de Capricórnio. E a lua do dia 21 de julho é no grau 29 de Capricórnio. Pode ser uma finalização de um assunto começado lá. Pode, pode. Mas pode não ser? Pode não ser. Pode ser simplesmente a finalização de um assunto, porque a lua acontece no grau 29, no último grau. Então, temos aqui uma energia de finalização. Ou seja, a lua cheia acontece e imediatamente depois ela entra em aquário. Mudamos de assunto completamente. E logo depois a lua faz conjunção com Plutão. Não será uma lua conjunta Plutão, meus amores, por favor. Escuta, Tia Márcia, tá? Não é uma conjunção. É uma conjunção fora de signo. Se você sentir a energia de Plutão nessa lua cheia, vai ser uma energia de merda. Uma energia horrorosa. Porque uma conjunção fora de signo é um desencontro. É uma coisa que não se fala. Então, meu amor, se houver essa conjunção, vai ser pior ainda. Porque ela tá acontecendo no último grau de um signo. E aí, se você sentir esse Plutão, você pode ter certeza que essa lua cheia vai ser uma merda pra você. Como eu não leio aspecto fora de signo, eu não vou ler essa lua conjunta Plutão. Já deixo avisado, mas sei que meus colegas irão fazer. Mas é uma lua que chega num céu com uma Vênus sextil Júpiter. Que é um aspecto próspero, bacana. E com uma quadratura entre Mercúrio e Urano. Que é um aspecto que fala de mudança. E que é um aspecto tenso. Além disso, o Sol estará em Trígono com Netuno. Marte estará em Trígono com Plutão. Temos várias coisas legais. Mesmo assim, é uma finalização. Porque a lua muda de signo no mesmo dia e o Sol muda de signo no dia seguinte. Sim, dia 22 de julho. O Sol entra em Leão. 4h44 da manhã. O mês é dos leoninos. Do signo mais maravilhoso, né? Das pessoas mais amorosas. Mais fantásticas. Mais apaixonantes, né? Tudo aquilo que os leoninos adoram ouvir. Vou falar mais da temporada leonina. No céu do dia digital, tá amor? Vai lá ler, tá? Claro que quando o Sol entra em Leão, ele faz uma oposição a Plutão. É isso, né? Qualquer planeta que entre num signo fixo, esse ano vai quadrar ou fazer uma oposição a Plutão. Exceto no período que vai de 1º de setembro, 11 a 19 de novembro. Que é quando ele vai estar em Capricórnio dando um descanso a quem tem planetas nos primeiros graus dos signos fixos, né? O que mais temos aqui para Júlio? O que mais temos para Júlio de importante? Para eu falar para vocês aqui, gente. Deixa eu ver. Mercurinho entra em Virgem, coisa linda, meu amor, né? Mercúrio vai para casa. Vai para casa. Ele fala, olha, deu minha hora, dia 25 de julho. Aí ele chega em casa, tira o sapato, senta no sofá e começa a revisar como é que está tudo. Se está tudo organizado, se não está. O que precisa ser revisto, o que não precisa. Como é que anda essa bagaça. Ficamos muito práticos. Ainda mais práticos na área do mapa, onde temos Virgem. Vamos também destrinchar Mercúrio em Virgem no céu do dia digital. No dia 26 de julho, o Quirom fica retrógrado, meus amores. Quirom vai retrogradar no grau 23 de Ares. E ele vai retrogradar até o grau 19 de Ares. 4 graus. Então, aonde você tem entre 19 de Ares e 23 de Ares, meu amor, Quirom vai voltar ali, ó, passando o rodo, tentando ver o que tu ainda não mudou, que ajuste você ainda não fez, de que maneira tu está tentando empurrar com a barriga. Vai agudizar dores, dificuldades e vulnerabilidades, para que você possa resolvê-las de uma vez por todas. Porque, ao fim e ao cabo, ele quer que você seja feliz. Sim, acredite. É isso que ele quer, que você seja feliz. Todos os planetas, inclusive, não só Quirom. Fechamos o mês, fechamos o mês. Todos os outros detalhes serão cobertos em detalhes no céu do mês, exclusivo para assinantes, no céu do dia digital por assinatura. É isso. Deixa seus comentários aqui, ó, antes de ir embora. E continua ligado, porque vai continuar rolando vídeo, tá? Vou continuar largando previsão aqui para vocês. Beijos! 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 Obrigado.